Quem cai uma vez e vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Dividar esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, num bar caído E cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu, fico nu, num bar caído Valeu gente, esse é um pouquinho do meu trabalho Pra quem não me conhece, Vitor Ferraz Peço pra quem puder tá ajudando a compartilhar esse vídeo Beleza? Dá uma força aí nos likes também Obrigado 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 Obrigado